Fala, galera! Mais um vídeo do canal com a maior figura que o esporte brasileiro tem. Se não for o esporte mundial, além do currículo que esse homem tem, jogou em tudo que é lugar, jogou na seleção brasileira, é amigo de todo mundo, tenho o maior prazer de ser amigo dele. Amaralzinho, tamo junto! Vem cá, sempre bom estar com esse cara aqui, que além de a gente estar gravando, a gente tem um contato quase que diário, é um amigo que eu ganhei. E muito bom ter você aqui, Amaralzinho. Eu até agradeço. Quando é que sai o canal da Amaral? Daqui a pouco, a gente tá fazendo um cemitério de grama agora, depois que... Pra gente fazer o cemitério de grama, a gente vai fazer o canal. Amaralzinho, é o seguinte. Nós vamos fazer um desafio que eu fiz com o Thiago Ventura e bombou. Sai fora! Sai! Não! Bombou, fechou, gravou comigo mesmo. Eu queria que você compreta essa trave. Ai, 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 ai. Nós vamos fazer por etapas. Tá aqui as duas traves. Nós temos que bater nas duas traves do pênalti. Chutou a bola, não acertou, volta, pega. Outra trave, etapa. Chegou, entre o pênalti e o meio do campo. Travessão, errou. Pega a bola, voltou. Travessão, acertou. Vai lá pra zona final, que é do meio do campo, pra trás. Opa, não tem um... Que é a última etapa. Não tem um data show aí pra decorar tudo. Não, isso é fácil. Na hora que for fazer, você vai entender rapidinho. Pra isso, Juninho do nosso, do nosso canal. Que isso, velho. Próxima gravação aqui com o meu parceiro. Juninho, que bom ter você aqui. Não, que bom. Obrigado eu, né? Sempre muito obrigado a contigo. Tá louco o canal do Falcão, mano. Juro que eu passo nervoso demais. Tá louco, cara? Imagina na hora que for gravar o nosso desafio, né? Tem desafio depois desse vídeo, é com você. Você também, filho. Por isso que o homem tá aqui. Juninho, tem aqui uma etapa que eu faço com o Amaral. Trave, trave, travessão. E a última etapa é lá de trás do meio. Tem que acertar por cima de um personagem. Que no caso, pode ser você? Pode, claro. Eu vou tentar pegar. Isso, você vai ficar nessa região. Só pode pular pra cima. Pulou pra cima, pegou. Alguém tem que vir buscar bola e tentar. Passou por cima de você. Então é precisão. Pulou, passou e gol. Pulou, pegou. O cara que se vira e vem. Entendeu, Amaralzinho? Tudo. Ó, ele, eu abaixo a mão. O tempo da vida. Tá bom. Meu canal, meu canal. O cara é meu parceiro. É verdade. Bom, gente, então tá feita a regra. Amaralzinho, melhor de três, certo? Não, beleza. Melhor de três. Quem ganhar duas, fechou. Beleza. Vambora? Vambora. Então vambora. Bom, gente, vamos começar então. São quatro etapas e... Vai começar já. Valeu! Tocou, hein? Não, o Amaral tá roubando, garoto. Falcão, foi? Foi. Tem certeza? Vai lhe tirar da mão. Opa! Opa! Foi! Não foi, não! Ai, meu Deus do céu. Sem roubar, Amaral. Sem roubar. Pô, que é isso aí, Amaral? Vai ficar travado aí? Vai lá. Ai! Complicou. Você, Juninho. Complicou. Eu tô... Agora eu tô aqui já. Olha lá, ó. Vou dar a vida, né, do falcão, hein, Amaral? Vai, Amaral. Pode seguir. Não precisa me esperar, não. Olha lá. De letra! Ah, que lera. Peguei. Deixa aqui o velho nos cabos. Não. Tô tranquila. Vai, Amaral. Ele mandou eu deixar aqui. Não, não tô deixando, não. Aqui? É daí. Filha da mãe. Ixi. Ai! Errou! Ah! Amaral, que piloto trajeta é essa, velho? Só porque me roubou. Ai! Na volta. Acabou. Ai! Acabou! Ganhei! Uma série a zero pra ele. Sem roubar, cara. Sem roubar, sem roubar. Um, dois, três e vai! Ai, agora ele vai ver só. Vou dar um boi pra ele. Errou! Olha lá! Tá vendo você? Olha lá! Já dá a mão. Ixi. Deu. Errou. Tocou? Não, senhor. Olha ele, pegou a dele. Ele pegou? Ele pegou. Não, não, não. Você tem que ir na outra. Já fui. Não foi, não, não. Eu acho que não foi, cara. Ele foi, ele foi. Vai. Ai, quer ver ele acertar? Ai! Meu Deus do céu. Pegou, pegou, pegou. Opa! Pegou. Vai, Juninho! Opa! Ai! Não, sai. Sai. Acabou, Amaral. Acabou. Vai pra trás. Acabou, Amaralzinho! Aí, Amaralzinho. Quem diria, depois de terminar de jogar, colocar você pra correr desse jeito? Pô, isso aqui é intervalado. Eu tô sequinho, velho. E você? Suadíssimo. Olha. Conta uma resenha pra nós aí, a que você mais gosta. Você fala assim, essa eu não posso esquecer. Dá esse privilégio pro meu canal. Tem uma resenha aqui que eu não contei pra ninguém. Vai ser aqui? Isso aqui. Então vai. Foi quando cheguei no Vasco, né? Depois de tomar aquele elástico de Romário, né? Sim. Primeira pessoa que eu chego no Vasco, que eu encontro? Romário. E aí, Peixe. Beleza, lembra de mim? Não tem como, né? Lembrar de você. Depois daquele elástico que você me deu, aí beleza. Aí cheguei no Vasco, que tem aquela divisão de bem, né? De mundo e Romário. Os dois não se falavam, né? Falei, caramba, e agora? Onde eu vou ficar? Então eu vou ficar no meio. Os dois mandam, né? Eu sou volante, eu fico no meio. Aí teve um jogo, eu dei aquela piscadinha pro Romário, olhei pra ele e joguei pro Edmundo. O Romário veio seco em cima de mim. Ó, Romário, você olha pra mim e toca pro Edmundo. Beleza, aí teve outro lance. Também teve outro lance, que eu olhei pro Edmundo, dei aquela risada e joguei pro Romário. E Edmundo veio pra cima de mim. Aí sobrou uma... Dura de novo. Dura de novo. Aí sobrou uma bola. Falei, quer saber? Não vou tocar nem pros dois. Vou chutar. Tum. Foi lá, porra. Pra fora de São Januário, os dois vêm pra cima de mim. Você tá maluco? Eu tenho que tocar a bola pra mim e pro Edmundo. Falei, pô, se eu toco pra um, vocês xingam. Se eu toco pra outro, vocês xingam. Se eu chuto, vocês xingam. Então manda trocar, então eu vou embora. Não tinha escapatória. Não tinha escapatória. Ser desarmável, não tinha pra quem tocar. Não tinha pra tocar. Vamos pra final? Vamos pra final. Boa sorte. Tem castigo, viu? Quem perder, bolada pendurada no travessão. Toma bolada pendurada no travessão. Não, tá doido? Eu sou um corvo. Vai! Vai! Ai, cacete. Opa! Não pegou, não. Opa! Não pegou, não. Pegou, sim. Pegou, não. Pegou, não. Pegou, sim, Amaral. Ixi. Pra você, Juninho. Vai, quero ver. Eu acho que tem mais um vencedor, hein? Eu acho que eu tenho vencedor. Ih, já era, hein, Amaral? Olha lá. Olha a bolada nas costas, no travessão. Tocou? Olha lá, olha lá, minha boa. Olha lá, olha lá. Olha lá. Aí era de letra. Nem precisa, meu filho. Acabou. Fala que foi roubado. Foi roubado. Acabou, meu filho. Acabou, não voltou. Acabou de letra. Perdi. Pra mim, uma honra. Cansa ou não cansa? Demais, pô. Voltando de gripe ainda. Tô morto ou não? Não, mas peraí. Eu quero que você vá lá que eu quero ver o castigo. Eu quero ver ele dar uma bolada. Castigo, você quer. Castigo, pago a pedagem pra você. Vai me levar embora? Amaral vai comigo viajar agora. Vem cá, Amaralzinho. Juninho, vem cá. Bom, gente. Esse desafio eu tô invicto. Esse especificamente. Ganhei do Aventura, ganhei do Amaral. Amaralzinho, deu trabalho, hein? Saiu na frente ali. Juninho. Obrigado. Tudo combinado. É tudo da mesma empresa. Gente, ó. Foi um prazer estar com esse pessoal aqui. Próximo vídeo com o vosso canal. Já dá like, já ativa o sininho, já compartilha. Se inscreve no canal. Ô, canal. Se inscreve no canal. Falcão 12. Falcão 12. Nosso canal e toca o sininho. E ó. E o canal do vosso canal, nem preciso apresentar, mas tá aqui também. Gravar com eles agora vai ser muito bacana. Fui. Valeu. Vosso canal do vosso canal.